DJ Dom, a revelação do momento E só de provar, no coração pendurei uma plaquinha e dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem o amor de balada, vira do amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem o amor de balada, vira do amor da minha vida Quem diria, eu beijaria mesmo a boca todo dia Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e não tô bem vivendo Eu mudei de celular, o passado não me achar Na balada tirei meu nome da lucha Eu disse só de provar, disse só de provar No coração pendurei uma plaquinha e dizia Quem pegou, pegou, não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem o amor de balada, vira do amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, pegou, não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem o amor de balada, vira do amor da minha vida, quem diria? Eu beijaria mesmo a boca todo dia Varei, então, curto e som O comandante do brega DJ Dom, a revelação do momento Segura nóis Esses fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Coração, aleijado Corre de medo de se machucar Coração, aleijado Pra se entregar de novo tem que me escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai se derrota Se não for pra cena, se me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai se derrota Se não for pra cena, se me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Esse fracassos amoroso me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Coração, aleijado Corre de medo de se machucar Coração, aleijado Pra se entregar de novo tem que me escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai se derrota Se não for pra cena, se me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Se você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra cena, se me esquece Se me quer mesmo pra você, promete O boy chegou DJ Dom, a revelação do momento Se o tempo fosse reverde Eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe É tu assistindo tudo isso acontecer Vi sempre mesmo, vejo um estranho O ator viveu em taça pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nem o risco é imaginar Não dá Coitado desse cara aí Não te conhece, não sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a big lugar, não culpado Conta pra ele que é louca por mim Que do seu coração eu tenho a chave O cadeado e eu deixei Brancado Coração Produções Ele vem Produções A marca do sucesso Se o tempo fosse reverde Eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe É tu assistindo tudo isso acontecer Vi sempre mesmo, vejo um estranho O ator viveu em taça pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nem o risco é imaginar Não dá Coitado desse cara aí Não te conhece, não sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a big lugar, não culpado Conta pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave, o cadeado E eu deixei Brancado E eu deixei Brancado Jadon A revelação do momento O pai chegou, meu filho Será que cê chegou voando Fazendo asas sem você Me diz que é quem eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar eu vou gostar E cê gosta É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou você lida desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais e bem Quem mandou você me olhar? Quem mandou você lida desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais e bem Me dá um beijador Será que cê chegou voando Fazendo asas sem você Me diz que é que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar eu vou gostar E cê gosta É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou você lida desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais e bem Quem mandou você me olhar? Quem mandou você lida desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar nem ninguém E tá um beijador Vem RTV Vidas Ricardo Lava Jato Toma junto DJ Dom A revelação do momento Santiago Chiu meu filho Repetando Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que empurrar, tem que apostar a todo tempo Pra que nosso sentimento possa renovar Procresinha é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem gênero, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme justo e separado Tem casaco, se põe toda foto na rede não é de verdade Tem casaco, se ama demais, preserva sua atividade Eu ainda acredito na bola de prata, na bola de ouro Tem a boca pirata, tem a boca tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira Quando a gente se encontra tem sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra fechar o barco vira É mentira, é mentira Quando a gente fica junto tem sua felicidade É verdade, é verdade Amar não é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda o amor com se acostumar Tem que impulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que nosso sentimento possa renovar Proprecia é pintar a moça de fachada Quando a gente encaixa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme justo e separado Tem casaco, se põe toda foto na rede não é de verdade Tem casaco, se ama demais, preserva sua atividade Eu ainda acredito na bola de prata, na bola de ouro Tem a boca pirata, tem a boca tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira Quando a gente se confunda tem sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra fechar o barco vira É mentira, é mentira Quando a gente fica junto tem sua felicidade É verdade, é verdade É verdade DJ Dom, a revelação do momento Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou cantar Eu senti na minha vida tão sentindo Que eu já sei qual é a cara Não quero ser precipitada Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que meu beijo demorar E na curva do seu corpo, invadindo a contramão Lá de frente com o seu peito, resta o resto e coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ser Eu doei tempo demais, deixa eu posar em você Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou voltar Tô sentindo a minha vida tão se encheu que eu já sei encontrar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que meu beijo demorar E na curva do seu corpo, invadindo a contramão Lá de frente com o seu peito, resta o resto e coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ser Eu doei tempo demais, deixa eu posar em você Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, só de te olhar Conheci o amor, e ele me fez ser Eu aposto, a gente ganha E quando o povo fala, a gente anda Na cama, não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor, o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto, tá dando a sorte Quem disse que era só um lancinho Que a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só um lancinho Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva E em torcer contra nós dois Tomou na cara E quando a aposta a gente ama E quando a aposta a gente ganha Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto, tá dando a sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que o meu lancinho não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só um lancinho Que a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só um lancinho Que a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só um lancinho Que a semana não passava Tá se mordendo de raiva 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 E vou sofrer no tempo É natural, não é assim que sonho Eu quero acordar sua manhã Sem lembrar de nada, nem seu nome Difícil a sentir e encontrar E fingir que estou bem, que não me abalei Agir naturalmente pra você não ver E dentro dos meus olhos reflete você Será que eu vou conseguir? Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Vou por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento desfusadamente Mas você não sai Por isso que eu fico preparado pra te ver DJ Dom A revelação do momento Bebê eu tô ligando pra você É apenas um minuto Escuta o que eu vou te dizer É, é, é Por aqui não tá legal Meu coração tá longe de pé De todo sinal É que saudade não dá entrega Todo mundo sabe E eu amo só você E eu amo só você Tô com a bola da minha Esqueça as brigas Desconto a raiva aqui na minha Boca Com a sua boca Me ama de verdade Bata essa saudade Com menos liga E muito mais amor Desconto a raiva aqui na minha Boca Com a sua boca Me ama de verdade Bata essa saudade Com menos liga E muito mais amor Bebê eu tô ligando pra você É apenas um minuto Escuta o que eu vou te dizer É, é, é Por aqui não tá legal Meu coração tá longe De pé De todo sinal É que saudade não dá entrega Todo mundo sabe E eu amo só você Tô com a bola da minha Esqueça as brigas Desconto a raiva aqui na minha Boca Com a sua boca Me ama de verdade Bata essa saudade Com menos liga E muito mais amor Desconto a raiva aqui na minha Boca Com a sua boca Me ama de verdade Bata essa saudade Com menos liga E muito mais amor Deposta e bensearia do gordo Ricardo Lava Jato Tamo junto E a cabelereira e mago do corte DJ Dom, a revelação do momento Meu, mais uma vez eu fui usado Mais uma vez eu fui usado A sua paixão nunca pegou Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe a voa se invadir Eu só lamento, a gente apagou Vai, 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 vai Eu não queria mais, vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te sirvo só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te sirvo só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Se é Tiago Chorvino Manil Céu Sabino Produções MV Produções Coração Produções A marca do Céu Eu já entendi o seu recado Mas uma vez eu fui usado Da sua paixão nunca pegou Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe a voa se invadir Eu só lamento, a gente acabou Vai, 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 vai Vai passar, vai Eu não queria mais, vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me imblocar Só me procura quando resolver o meu mar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me imblocar DJ Dom, a revelação do momento Eu prometi que esquecer Não te procurar Seu contato é bloqueio Pra não te ligar Nossas fotos eu deveria Pra não mais lembrar Nem seu nome eu quis ouvir Mas tive que escutar Fazer assim sem querer eu acabo lembrando Quando saio pela rua acabo te encontrando Seu telefone tanto faz que tu tá me ligando Você faz tudo isso e continuo te amando Eu pensei que esqueço Mas o meu pensamento só pensa em você Prometi que esqueço Mas vou quebrar essa promessa e voltar pra você Eu tentei que esqueço Eu tentei que esqueço Mas o meu pensamento só pensa em você Prometi que esqueço Mas vou quebrar essa promessa e voltar pra você Prometi que esqueço Prometi que esqueço Não te procurar Seu contato é bloqueio Pra não te ligar Nossa, só tô dele Não vou mais lembrar Nem seu nome eu quis ouvir Mas tive que escutar Fazer assim sem querer eu acabo lembrando Quando saio pela rua acabo te encontrando Seu telefone tanto faz que tu tá me ligando Você faz tudo isso e continuo te amando Eu tentei que esqueço Mas o meu pensamento só pensa em você Prometi que esqueço Mas vou quebrar essa promessa e voltar pra você Eu tentei que esqueço Mas o meu pensamento só pensa em você Prometi que esqueço Mas vou quebrar essa promessa e voltar pra você DJ Dom, a revelação do momento Eu disse, joga lá embaixo Vamos, vamos balançando Tiro de bumbu nesse esfulão Tiro de bumbu nesse esfulão Joga lá embaixo Toma mão balançando Tiro de bumbu nesse esfulão Tiro de bumbu nesse esfulão Eita mina do bumbu Desculando o desejar As mina tão apesar É andar tudo ao lado Na sequência tirou o tempo Ela vai ao rei Prepara a porta Joga lá embaixo Toma mão balançando Tiro de bumbu nesse esfulão Tiro de bumbu nesse esfulão Joga lá embaixo Toma mão balançando Tiro de bumbu nesse esfulão Tiro de bumbu nesse esfulão Joga lá embaixo Toma mão balançando Tiro de bumbu nesse esfulão Tiro de bumbu nesse esfulão Eita mina do bumbu Desculando o desejar As mina tão apesar É andar tudo ao lado Na sequência tirou o tempo Ela vai ao rei Prepara a porta Fogo Joga lá embaixo Toma mão balançando Tiro de bumbu nesse esfulão Joga lá embaixo Toma mão balançando Tiro de bumbu nesse esfulão Tiro de bumbu nesse esfulão Tiro de bumbu nesse esfulão